oi rapaziada como vocês estão mano tudo tranquilo bom para quem não me conhece meu nome da vi sejam muito bem vindos aqui a um vídeo de forte e gays vídeozinho de hoje aqui é uma partidinha diária na que eu joguei e essa parte daqui foi bem insana tá galera deu eu dei Mas na iPadinha ali que vocês vão ver, foi bem top, tá? Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo Se gostar, não se esqueça de deixar o likezão E caso você não me apoie na hoja de itens, cara Não se esqueça de vir aqui, pô, e usar o código DAVP Assinar a compra de qualquer item, tá? Seja aí nas skins de Halloween que vão vir Ou qualquer outro item, vai tá me ajudando demais Então quem puder, de verdade, muito obrigado Então agora, sem informação, bora pro vídeo Bora lá então, rapaziada Já dropei aqui, mano, na árvore da realidade Você é louco, pegou o tido, pai, velho Já peguei aqui uma R e uma 12 azul, galera Você é louco, mano, eu já tô muito bem de loot E a da, mano, já que não droppou ninguém ali na árvore da realidade Achei que eu tinha droppado, mas eu não vi ninguém É, eu vou puxar aqui já, galera Em bosque, tá roubando uma fightzinha aqui então Então eu vou tentar marotar E eu quero tentar dar um 200% sniper Será que eu consigo, rapaziada? Que esconde, ó Tá, rapaziadinha, aparentemente Os caras já estão aqui na frente, então eu já vou chegar Dá, rapaziada É um cara só, aparentemente Só vou espalhar ele Ah, mano, tem mais, vem ferrando Nuuu, haha, tomou Nossa, rapaziada Vem com o pai, fi Nossa, mano, o cara foi enchendo o nosso saco O que aconteceu com ele, galera Ele só tomou a coisa na hipada, tá ligado? E esse outro aqui, se bobear também Vai acontecer a mesma coisa com ele Vai ser um triste fim Nossa, mano, que isso na hipada Esse cara se ferrou, rapaziada, literal Tá, agora, agora só tem esse outro aqui Um ponto positivo Eu vi que ele tá de alavanca, tá, mano? E alavanca não tá tão forte nesse assim, então, né? Vamos combinar Então se pá, dá pra nós matar ele, velho O problema é que eu tô com medo de sair aqui do raio Porque essas peças aqui são tudo dele, tá ligado? Esse é o problema Se pá, mano, como não tem muita munição também pra transformar ele Eu vou pegar os mecs aqui do cara que eu matei, tá? Deixa eu ver se ele tinha bastante coisa Nossa, ele tinha uma SMG, velho, vou levar Agora, eu tô meio com medo desse cara Mas, ao mesmo tempo, acho que eu Eu sinto que eu elimino ele Tá, agora, calma aí Que deu um pouquinho ruim pra nós agora, velho Mano, espera três segundinhos É, o cara não vai esperar Não Tomou Vem entrar na box, JP Nossa, velho O cara chegou me dando dano Aí depois Eu só acabei o serviço com a 12 e com a SMG, rapaziada GG, mano Aparentemente, agora Nós limpamos o box gorduroso Não tem mais ninguém aqui, tá? Mas, né, eu acho, né Talvez tenha alguém por aqui ainda, né Então, de qualquer forma, vamos tomar cuidado Mas acho que agora aqui A área tá limpa Agora eu só vou tentar pegar um pouquinho de mecs, né Um pouquinho aqui de pedra Aí já dá pra me suchar aí na galera, né, mano Tomou a 105, né Obviamente O pai é trem, né Sniper, né Fihão Fihão Mentira, eu tô cagada Tá, né Eu vou entrar na box do cara que me é um doente, né Rapaziada Como eu sou um controle, né, mano Que é ele dois lados Eu só vou andar reto no mano aqui Tá ligado Nossa Música de tensão, rapaziada Tomou Nossa, o nick estranho do cara Mas beleza, rapaziada Eu já peguei aqui uma alavanca gold E eu falando que o nick do cara é estranho, né Como se o meu não fosse Mas tudo bem Beleza, rapaziada Véi, deu muito bom essa fight Mas também podia ter dado muita merda Porque o cara podia me cagar um HS E me eliminar Porque, véi A 12 dele era uma alavanca gold Agora eu vou falar pra vocês, hein, rapaziada O ult do ADM e da Vipavão Fihão Tá bom, hein, mano Essa aqui É só eu não trollar que não é ganha, tá ligado É só eu não trollar Ou não achar um 101zinho da vida na arena, né Que tá tido Tá, acho que é bem difícil de nós achar um 101 Porque, cara Eu tô com muito pouco ponto nessa cima Porque simplesmente, mano Eu tô jogando pouco arena Eu só jogo arena pra gravar Ou quando eu tô treinando com moldu, tá ligado Eu tô jogando bem pouco Mas se eu ver que vai ter campeonato Ou console cup Aí eu vou começar a grindar Pra pegar de V8, tá ligado Porque como no momento Não precisa de V8 Pra jogar de Cache Cup Eu não tô nem ligando pra arena, tá ligado Só que aí se eu ver Que vai ter console cup Precisa tá de V8 Aí eu vou começar a grindar Quero jogar console cup, né Rapaziadinha E, véi, nosso ult é um dos melhores do jogo, tá Ah, mano Como eu pinei essa snipada, galera Eu sou um inútil mesmo O quê? Tá, se eu acertasse com a snipada Eu ia ser mito, né, galera Mas enfim, mano Deixa eu fazer uma box aqui Só pra recarregar minhas armas E, mano Agora, véi O bagulho é só ficar aqui Tentando snipar, rapaziada, né Vamos aproveitar que eu ainda tô com o Cura-cura apimentado Pra chegar na safe mais rápido E, meu Deus, véi Calma Véi, não dá pra buildar aqui Ó Que ódio Calma, tem um cara aqui, guys Tem um cara aqui Tem um cara aqui 9x, né Porque também Podia ter me ferrado muito, rapaziada Tá, esse aqui já tá morto, né Mano, esse combozinho, galera É muito bom, véi A cartucheira com a SMG de disparo Literal, galera Pode testar É um combozinho muito gostoso Já tá vindo outro bobão aqui Aí, calma E agora ele Nossa, rapaziada Não tem como, véi Esse combo é muito apelão, cara Literal Não tem o que fazer Esse combo é muito apelão, galera Da sub de disparo com a cartucheira Meu Deus, véi Tá, se pá dá pra neve ganhar, tá, galera Não vou mentir Dá pra neve ganhar, sim Tá ligado? Eu só preciso ir pra safe aqui agora, né Aproveitar aqui Esse paixo apimentado Só partiu, rapaziada Partiu, vitoriazinha Tá, galera Tô aí na procura dos mano Mas não tô Achando ninguém por enquanto, tá ligado? Os caras tão bem Safezinho Aproveitar pra pegar um full pedra aqui, tá ligado? Só pra não Arriscar, não morrer por metro Tá, tá de boa, rapaziada Eu só preciso mesmo localizar esses caras Mano Mano, você ainda os caras tão no Storm? É, provavelmente não, né? Mas, loucura, véi Eu não acho os caras Só vou ficar aqui, tá ligado? Fazer uma boxzinha Porque, mano Ninguém tá se ruxando E não vai ser o trouxa do Davi Que vai ruxando os caras, tá ligado? Agora, apareceu um Um tá ali Um já tá ali, mano Aquele ali Beleza Agora, cadê o outro? Mano, eu tô achando que ele tá em alguma moita, mano Mas já tentei isso aí pra cá Mas ele não deve estar Estranho Eu tava ali Salvei, mano Eita Eita que o irmãozinho joga bem, tá? Meu Deus, guys Tomei dano e dei dano Beleza Meu irmãozinho joga bem Foi free build dano pra cima de mim Que... Ui Fiquei até com medo Tá, eu vou ter que healar Todas as minhas espalhas apimentadas Infelizmente Meu Deus Eu sou ruim na sniper Meu Deus, rapaziada O tiro que eu trollei agora, mano Ah! O cara derrubou Não, ô galera Depois desse vídeo Eu vou... Tenho que fazer um anúncio aqui pra vocês Que, mano Eu quero fazer isso aí em geral Mas eu vou ficar do forte Eu não vou jogar minhas Fortnite Não, 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 não Não quero mais jogar esse jogo, tá, rapaziada? Não quero... Mano, não Tá Calma Respirar Pensa É só uma arena, mano Não tava... Mano, não tava voando dinheiro Não tava nada Era só uma areninha Tá, tá bom É só uma arena, tá, rapaziada? Tá, vamos relaxar Porque... Mano, não tá caindo isso não, rapaziada Mas enfim, mano Eu vou finalizando o vídeo desse vídeo Desse jeito Infelizmente não me deu vitória Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o likezão Essa partidinha foi bem insana E é isso Código da VIP Tamo junto E é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau